Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos e vocês estão no canal da Masu. Antes de começar a receita, eu tenho uma novidade para nós aqui no canal. É o seguinte, eu criei uma playlist nova aqui no canal, que vai estar todos os tratamentos e dicas caseiras para cabelo, hidratação, reconstrução, onectação, pré-pull, tudo relacionado a tratamento capilar caseiro, com dicas caseiras aqui nessa playlist. O nome da playlist é o seguinte, é hashtag projeto meu cabelo hidratado, ok gente? Então com essa playlist vai ficar muito mais fácil você conseguir achar o tratamento correto que seu cabelo precisa. Às vezes vocês pensam assim, ah eu quero fazer uma hidratação, vou lá no canal da Masu e vou procurar uma hidratação. Então essa playlist vai ficar mais fácil, porque já vai estar ali, tá? É só você procurar rapidinho, não vai precisar vocês procurarem lá no meio de tantos vídeos. As receitas caseiras antigas vão estar na playlist tratamento capilar. E essa nova playlist é hashtag projeto meu cabelo hidratado. Vai estar sim 2020. Na playlist antiga, tá? Tem muitas receitas caseiras também com dicas maravilhosas, ótimas mesmo. Não perde também de ir lá nessa playlist, tá? Mas essa agora que eu fiz, né? Essa de 2020, lá vai estar tratamentos mais recentes, que são os tratamentos que estão salvando meu cabelo agora, no final de 2019 para o início de 2020. São as receitas que realmente eu tenho gostado muito, certo? Meu cabelo tem gostado muito. Eu tenho sentido resultados maravilhosos e é claro que eu tinha que dividir isso com vocês, tá bom gente? A gente tá aqui pra isso, pra uma ajudar a outra, pra uma dar dica pra outra. Se vocês tiverem também alguma receita que vocês acham bem legal, que deu certo no cabelo de vocês e que eu não fiz aqui e vocês quiserem que eu faça, é só sinalizar aqui, tá bom? E dá muito like. E se você gostou dessa ideia, dessa playlist, dá muito like aí, gente, que aí eu vou saber que vocês gostaram da ideia, tá bom? Ai gente do céu, são de manhã cedo esses cachorros aí, né? De boa, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá ok. Então é isso, gente. Essa playlist tá novinha, já tem dois vídeos lá, terceiro com esse, tá bom? E é isso. E vou aqui lançar um desafio pra vocês, meus amores, meus seguidores maravilhosos. Se vocês fizerem alguns desses tratamentos, ou fizerem um penteado, ou fizerem alguma coisa relacionada a cabelo, que vocês tiraram a ideia daqui ou se inspiraram por aqui, por alguma dica minha ou lá no Instagram, vamos fazer o seguinte, vocês tiram a foto, tá? Usa a hashtag projeto meu cabelo hidratado, me marca também, que é pra eu poder ir lá e comentar. Porque eu quero muito comentar, quero muito ver as coisas que vocês conseguem se inspirar aqui pelo canal, que vocês conseguem se inspirar lá no Instagram também. Quero pedir a vocês que não me seguem no meu Instagram, me seguem lá no Instagram, gente, tá? Tem muita coisa legal, tem muitas dicas legais também, vocês vão poder conversar comigo mais diretamente, tirar algumas dúvidas e a gente também se conhecer melhor. E você que tá aqui e não é inscrito, se inscreve menina, se inscreve menino, porque não se inscreveu ainda? E você que é lá do Facebook, que não tá ainda lá no Instagram, tô te esperando, hein? Agora vamos, né, gente? Vamos para a receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A receita é simples, no caso, essa receita é muito simples, tá? Não vai dar muito trabalho, o único trabalho que vai dar é você achar a babosa, tá certo? Primeiro é o seguinte, o açúcar, ele traz benefícios, assim, top para os nossos cabelos, diminui o frizz, né? Vai controlar o frizz, controlar a porosidade, vai dar brilho no seu cabelo e maciez. Olha só, o azeite, ele ajuda a reduzir, ele vai nutrir e hidratar ao mesmo tempo, lembrando que o azeite e o óleo de coco são dois óleos comprovados que conseguem penetrar na fibra capilar, trazendo benefícios reais para os nossos cabelos. Não que os outros não tragam, mas esses dois são comprovados. Outra coisa, ele estimula o crescimento saudável do cabelo e reduz as pontas duplas, tá certo? Gente, uma coisa muito importante do azeite é que ele é indicado para as pessoas que fizeram algum tratamento capilar com química e estragou, alguma tintura também que não se deu bem, qualquer tipo de tratamento químico que tenha danificado o seu cabelo, o azeite é bem indicado para recuperar os fios. E a babosa, gente, a babosa nós já estamos cabeludas de saber que a babosa hidrata bastante, ela estimula o colágeno do cabelo, ela ajuda no crescimento, ajuda a eliminar a caspa do cabelo, tá bom? A babosa é totalmente maravilhosa. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de vocês colherem a babosa, se vocês tiverem ela em casa, vocês vão tirar a noite, a noitinha, quando o sol se pôr, vocês vão arrancar a quantidade que vocês querem da babosa, deixar ela dormindo em pézinha, assim, no fundo dela em pé, para sair toda aquela eloína dela, acho que é isso que se chama, a eloína, que é ali que fica o mau cheiro e pode causar irritação em você. Agora, eu toda vez que pego na babosa, eu sinto uma coceirinha na mão, tá? Mas eu, é só a mão, é só enquanto eu estou ali manuseando ela. Quando eu misturo no creme, tá? Passo no cabelo, eu não sinto nada, tá? Mas assim, prestem atenção que isso pode ser uma reação alérgica, tá? E isso pode não ser legal. Eu faço porque eu assumo as minhas, a minha responsabilidade em mim mesmo, tá? Nunca passou disso, eu sinto somente umas coceirinhas na mão enquanto eu estou manuseando ela, como você viu ali, depois fica coçando. Mas, por favor, preste atenção e se isso te incomodar, pare, não faça. Então, gente, é essa a dica de hoje, tá? Essa hidratação maravilhosa que vai ajudar muito a gente hidratando com nossos cabelos. A gente precisa ter cabelos hidratados, cabelinhos crespos e cacheados hidratados, tá bom? Então, é isso, tá? Olha só o que eu falei com vocês aí anteriormente, tá bom, meus amores? Eu conto com vocês e o desafio está lançado, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, um beijo da preta e até o próximo vídeo. Dicas de beleza, canal Damassu